Volto por aqui, meus amores, trazendo as últimas tretas da Fazenda 15. Neste vídeo trago pra vocês aí a bomba em relação ao grande eliminado de hoje, galera. Vocês vão ficar chocados aí quem é que tá ultrapassando pra deixar a casa. Depois de uma grande expectativa de que ela fosse eliminada, o jogo tá virando depois dos últimos acontecimentos. E o bicho tá pegando na votação. Mas antes de continuar, pedimos pra você que se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que gosta de compartilhar, de curtir esse tipo de conteúdo aí, fofocas de famosos em geral, de reality show, tá bom? Pra dar aquela velha força pro nosso trabalho. Então se embora com as notícias da gente que não parou de chegar neste canal, olho de Deus, celebridades. Galera, como a gente tem visto, na situação da Karen Fonseca se complicou bastante nos últimos capítulos da novela do reality show da Fazenda 15. E por conta disso, ela já tá cancelada, que já perdeu o contrato com a banda Cavaleiros do Forró. Ela foi oficialmente demitida, não é? Que eles não queriam se aliar a sua imagem a dela. E por conta disso, a Karen tá numa situação bastante complicada aqui fora. Ela acabou caindo na roça ali, tá disputando com o Radamés e Nádia. Isso mesmo. Assim que o Galisteu abriu a votação, né, no caso, ela disparou nas pesquisas imediatamente. Só que tá acontecendo aí, né, uma situação bastante adversa por conta da treta ali de Nádia com o Jacques, né? Ela que tem atormentado muito o juízo da Nádia. A votação tá o tempo todo, né, tendo ali uma mudança significativa. A Kali, ela disparou pra ser a grande eliminada de hoje, né? Até hoje, às 8 horas da manhã, né, tava assim, Radamés com 30, bem longe de ser o grande eliminado. Nem que eu peça falar dele neste vídeo. E a disputa tava ali, né, entre Kali e a Nádia. Sendo que a Kali tava bem na frente. E, é, ao decorrer, né, do dia da votação, né, de agora, depois das 8 da manhã, a Nádia tem se aproximado bastante, gente. Então, ali tá uma briga acirrada, não é? A Nádia tá se aproximando muito da Kali. Então, como dá falta bastante tempo pra que o programa venha ao ar, né, muita coisa vai acontecer, né? Muitas águas irão rolar debaixo dessa ponte. E, de acordo com a enquete aí, né, a enquete da UOL, uma das enquete aí mais conceituada, nesse exato momento ali, a Kali e você ainda se encontra, né, na primeira posição ali, com 11% pra deixar o reality. Mas uma coisa muito importante é que a Nádia, ela tava ali com 29, né, assim que abriu a votação. Hoje pela manhã, ela já caiu bastante, ela já despencou ali, pra se aproximar da Kali Fosseca, galera. Isso mesmo, ela tá chegando ali já nos seus 17%. E agora há pouco, próximo agora do meio-dia, ela chegou mais próxima. Então, o que muita gente tá comentando é que ela vai ultrapassar a Kali, né, apesar do público brasileiro querer a Kali fora. E, por conta daquela treta que ela teve lá com a Jaque, né, de tá infernizando ali a vida da Jaque, a Jaque só querendo ficar ali na paz até o último dia pra, né, tentar manter sua mente sã, né, e não tá conseguindo por conta do inferno astral que Nádia tem feito dentro da casa. E por conta disso, há aí uma pesquisa levantada. Então, a galera tá dizendo que ela tá se aproximando, que ela pode sim ser a grande eliminada de hoje, por conta dessa situação, dessa treta que ela tá tendo ali com... por conta ali, né, da treta com a Jaque, né, ela que resolveu lá infernizar a vida da Jaqueline, né, até então, como você deve estar acompanhando. Mas, de acordo aí com a pesquisa, até esse exato momento, a Kali continua ranqueando pra ser a grande eliminada, com uma porcentagem altíssima, e a Nádia tá ali encostando já nela. Então, acredito eu que vai ficar essa briga delas até o momento exato que a Galisteu vai dar, né, a eliminação, né, vai dar a palavra final de quem vai ser a grande eliminada.